Olá, tudo bem? Sou o Anel do Concerto, o apaixonado por eletrônica. Hoje estou aqui com essa máquina aqui, né? Quero fazer um teste nesse motor aqui, ó. Hoje quero mostrar pra vocês como achar o fio comum, né? No motor, né? E como achar as resistências, né? Aqui, pra engatar o capacitor. E também vou ensinar como engatar o capacitor aqui, né? Como engatar o capacitor aqui, né? Botar. E como achar o fio comum aqui, né? Então, nós vamos... Estou com o multímero aqui na escala de resistência, né? Estou com o motor. Eu vou pegar aqui, tipo... Vamos botar aqui no meio, né? Você tem que achar uma resistência igual. Dois fios, nós temos que achar a resistência igual. E aí, nós botemos aqui no meio e botemos um aqui, né? Deu 28, né? 28. Aí ele bota no outro. Deu 14. Agora nós vamos deixar. Vamos mudar agora. Vamos deixar esse vermelho aqui. Tanto faz, vermelho ou preto, né? E vamos botar pra lá no outro. Então, isso aqui deu 14. E aqui deu... 14.9, né? E aqui deu... 14.2. Então, vê que esses dois aqui, ó... Estão bem pertinho, né? Então, eu já sei qual é o fio comum aqui. O fio comum é esse aqui, ó. Esse aqui. E aqui, ó... Nesse... Que deu aqui 14.9... E 14.2... É onde que nós vamos engatar o capacitor. Então, aqui, ó... Nesses dois aqui, ó... Né? Nesses dois aqui, deu 14.2... E aqui no outro, deu 14.9. Então... Nesses da resistência que deu aqui, 14... Vai ser ligado aqui, ó... O capacitor vai ser ligado aqui... E aqui também, ó... Que as duas deu a resistência 14, né? Ali, ó... Aqui no meio... E lá no outro, né? E esse outro, por enquanto, vai ficar sobrando, né? Por enquanto. Então, agora, nós vamos engatar o capacitor ali... E fazer o teste... De como... Como que faz pra funcionar aqui o motor certinho. Eu já estou aqui com o capacitor, né? Desse jeito aqui, ó... Então, vamos engatar ali onde é que deu a resistência, né? 14.2, 14.9... Que é aqui, ó... Nos dois aqui, ó... Ó... E aqui nos dois... Na verdade, aqui, ó... É o contrário, aqui, ó... É nesse aqui... E nesse aqui, ó... Nesses dois aqui... Tem uma barulheira de carro ali que só... Ó... Nesses dois aqui, ó... Vai ficar assim, né? Aí, depois que eu engatei ali... Eu vou pegar um chicote aqui, né? Um fio da tensão... Vai vir aqui nesse que está vazio aqui, ó... Ó... Vai vir aqui onde é que está vazio... Vai ficar assim, ó... Cuidado pra não encostar ali... E aqui, ó... Um fio do... Um fio que vem da tensão... Vai ligado... Aqui nesse aqui, né? Ok? E esse daqui, ó... Esse daqui eu vou usar... Né? Vou usar esse fio aqui, ó... Pra encostar aqui... Ele vai girar pra um lado... Aí eu encosto lá... Vai girar pro outro lado... E vai ficar assim, ó... Eu vou ligar aqui na... Na tomada aqui agora... Pra nós ver... Como que vai funcionar... Olha ali... Já liguei na tomada... Né? Ó... E agora vamos fazer o teste aqui, ó... Ó... Esse aqui vai pra esquerda, né? Anti-horário... E aqui... Ó... Cuidado pra não encostar aqui... Senão vai dar um curto, né? Fica assim, ó... Quando ela centrifuga... Aí ela só fica num aqui, ó... Assim... Isso é o triarque lá na placa... Que fica... Mudando lá, ó... Aqui e aqui, ó... Depois do triarque... Fica só... Atenção só num, né? Só num triarque... Isso que fica... Fica assim, né? Então... É assim que funciona, né? Eu expliquei ali como que montar... Né? Achar aqui é o fio comum... E como botar o capacitor... No motor... Então era só isso aí, né? Um videozinho rapidinho e simples, né? É... Só pra mostrar ali como que faz a ligação no... O capacitor no motor, né? Tá aqui, ó... Só olhar desse jeito aí, ó... Só que tem que achar primeiro a resistência aqui, né? As duas resistências tem que ser igual, né? Então aqui é o fio comum, ó... O fio comum sempre vem direto, fica direto na rede, ó... Esse não muda... Outro sim, outro muda... Muda pra cá e pra lá, né? Então tá aí, ó... O desenhinho aí... Beleza? Valeu, abraço a todos!